Você sabe tudo? Aaaaaah! 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 Cancela! Repito! Cancela! Não! Cancela! Os bíceis! Façam qualquer coisa! Agora é tarde! Quinze anos de atraso, seu Zé! Pouco amiguo, a dois milhas, a sul-sudoeste de sua posição! Anjos 10, rumo leste, cancela! Câmbio! Vim! Coloca um campo de força em falta do avião! Mas disse que não era pra usar superfuselos! Entendi o que eu disse! Escuta o que eu to dizendo agora! Cancela! Repito! Cancela! Violeta! Vendem! Vendem! Índia Golf 99 na mira! Aborta! Aborta! A criança está morta! Repetindo! A criança está morta! Vamos colocar essa volta agora! A criança está visto nesse tamanho grande! A criança está morta, morta, morta! Aborta, morta, morta! A criança está morta, morta, morta! A gente não vai entrar em pânico, não vai... Cuidado! O que a gente faz? A gente já era! A gente já era! A gente não vai morrer! Parem! A gente não vai morrer! Agora fiquem calmos os dois, porque senão eu juro que ficam de castigo um mês! Entenderam?